Olá, eu sou a professora Sandra Pietrobon e estamos agora na nossa etapa de atuação, já pensando no planejamento desta etapa. A etapa de atuação compreende a efetivação do planejamento realizado e aprovado pelas tutoras, com a indicação de conteúdos pelo professor regente da turma. A atuação é a prática em si, na qual o estagiário toma o lugar de docência, sob a supervisão do professor regente, mas com maior autonomia para desenvolver as atividades pertinentes à faixa etária e nível de aprendizado das crianças. Exige contínua revisão do seu planejamento, frente às reações das crianças e diálogos com as mesmas e o professor regente. Então, nesta etapa de atuação, para a realização do planejamento que envolve o plano ou planos de atuação, vocês já devem ter conhecido a turma, já devem ter conhecido a escola, a proposta pedagógica da mesma e, para a realização do planejamento, nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando com crianças, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E, portanto, a ludicidade e as brincadeiras também devem fazer parte dessa etapa. Para planejar nos anos iniciais do ensino fundamental, nós precisamos, como eu abordei, pensar na criança, que é o foco do nosso planejamento. Exige pesquisa por parte do professor. Vocês devem conversar com os professores regentes das turmas, do primeiro ao quinto ano, na qual vocês elejam para a prática do estágio, e pensar nos materiais, pensar nas fontes de consulta, para que melhorem base o planejamento de vocês. É muito importante, desde a etapa de observação, conhecer muito bem o contexto no qual vocês estarão trabalhando. Planejar exige um aspecto chamado flexibilidade. Muitas vezes nós planejamos algo e, ao colocarmos em prática com as crianças, algumas coisas precisam ser adaptadas. Então, esse conceito de flexibilidade é importante que nós pensemos para o planejamento nos anos iniciais. Então, nesse momento, eu irei apresentar para vocês uma sugestão de plano de aula que nós estaremos implementando na disciplina de estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental. Como eu disse, vocês estarão elegendo uma turma do primeiro ao quinto ano para que vocês possam realizar as três etapas do estágio supervisionado. Então, agora, nós iremos apresentar para vocês essa sugestão de plano de aula para atuação. Nós organizamos, de forma didática, alguns elementos imprescindíveis para que nós possamos organizá-lo. Primeiro são os dados gerais, onde vocês estarão colocando o nome de vocês, o nome da escola, o nome do professor regente, o período, matutino, vespertino, o ano, turma, a carga horária que vocês estarão precisando para mobilizar, efetivar todas as práticas e as datas. No item 2, vocês poderão ver, então, a disciplina ou áreas do conhecimento e também conteúdos que vocês estarão destacando aqui e contemplando se a mesma terá interações em sua abordagem com outras áreas. É importante que, neste item, vocês indiquem os conteúdos com os quais estarão trabalhando e também a carga horária destinada. Num terceiro item, nós temos os objetivos. Vocês necessitam colocar aqui um objetivo geral do plano de aula e também, pelo menos, três objetivos específicos por conteúdo a ser desenvolvido. É importante que vocês pensem nesses objetivos como algo a ser mobilizado e possível de ser realizado. No item 4, nós temos já a esquematização dos conteúdos. Neste item, vocês poderão inserir os conceitos a serem trabalhados com as crianças e também trabalhados com as crianças e também vocês poderão aqui já trazer um embasamento científico para a aula com citação de autores e a descrição do conteúdo em si. No item 5, nós temos o desenvolvimento da aula. Então, vocês estarão pontuando todas as atividades a serem trabalhadas com as crianças em ordem conforme a explicação dos conteúdos, também colocando aqui os exemplos das práticas pedagógicas que vocês estarão realizando. Um item 6 traz a avaliação. Nós pensamos a avaliação também nos anos iniciais numa perspectiva formativa de continuidade, onde todas as produções das crianças podem ser pensadas podem ser pensadas como instrumentos avaliativos. A auto-observação do professor no momento de avaliação também se relaciona à questão da auto-avaliação, ou seja, quando nós estamos realizando uma prática, nós também, enquanto professores, podemos nos avaliar. O item 7 diz respeito aos recursos. É importante ainda, na etapa de observação, verificar o que a escola disponibilizará, quais os materiais que as crianças possuem e o que o estagiário necessita providenciar. Não se esqueçam também de referenciar todos os livros, artigos, materiais consultados ao final do plano de aula. Este modelo, essa sugestão de plano de aula, não precisa ser algo tão rígido, mas é um roteiro para que vocês seguirem no planejamento dessa etapa tão importante no processo formativo de vocês. Espero que vocês tenham boas práticas e uma boa atuação. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto